depor na Polícia Federal durante quatro horas o presidente da Lerge no estado do Rio de Janeiro. O presidente da Lerge levou quatro horas depondo na Polícia Federal no Rio de Janeiro. Ele não queria que isso fosse noticiado. Simples assim, calamos a boca do garotinho, o garotinho não fala, não sai em lugar nenhum e eu faço uma operação abafa. É lógico até que a Polícia Federal, por questão até de segredo, talvez, não sei, segredo de justiça, não divulgou. Não sei juridicamente se ela teria que divulgar, mas é um fato relevante. Não é um cidadão qualquer que estava depondo. É o presidente do Poder Legislativo do estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelá. Agora, quatro horas de depoimento. Ele deveria dizer qual o assunto. Se foi pelo Ceperja, se foi pelas suas ligações com um dos seus caixas, o seu trabalho e o esquema do combustível, se foi em função das viagens do helicóptero no Rei do Ouro, qual foi o motivo? Nós, cidadãos do estado do Rio de Janeiro, especialmente vocês, deputados estaduais, deveriam chegar na sessão de amanhã, terça-feira, quem sabe na quarta, e perguntar do microfone da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro, Sr. Presidente, o que fez o senhor durante quatro horas sentado diante de um delegado na Polícia Federal, dando explicações? O que nós, deputados, poderemos ser surpreendidos? Para que não sejam surpreendidos como foram da outra vez. Eu quero...